O acidente ocorreu por volta da uma hora da tarde, na BR-476, localidade de Colônia Macacos, em Paula Freitas. Uma tentativa de ultrapassagem é apontada como a causa do acidente. O condutor da carreta tentou evitar a batida e jogou o veículo para fora da pista. O caminhão estava vazio, tombou e foi parar em uma ribanceira. Sem ferimentos, mas assustado, ele explica como tudo ocorreu. A polícia rodoviária federal e o corpo de bombeiros atenderam a ocorrência. O trânsito ficou lento no local e as filas se formaram nos dois sentidos da rodovia nos momentos de bloqueio da pista. A gente chegou no local aqui, encontrou um carro no meio da pista, uma vítima presa fatal, o condutor do veículo. E a carreta já estava tombada na grota, mas felizmente o motorista saiu ileso, vítima fatal, só o condutor do veículo. O corpo do taxista foi encaminhado ao IML de União da Vitória para ser identificado. O seu comportamento é sozinha militar. O Chamís da Ivana da Vitória para ser identificado. O que é isso?